Pessoal gente, os médicos cubanos que atendiam pelo Mais Médicos em Arasatuba foram homenageados ontem à noite por conta dos serviços prestados na cidade. Hoje cedo, pessoal, os pacientes atendidos pelo SUS na cidade sentiram e muito os reflexos negativos da saída dos profissionais. A dona Emília foi a primeira a chegar na UBS do São Rafael, na zona norte de Arasatuba, hoje cedo. É que ontem a aposentada procurou atendimento médico para a filha, que estava passando mal, mas não conseguiu uma consulta. Eu liguei aqui de manhã, no meio do dia, né, que ela estava passando mal, aí eles falaram com a mim que tinha só um médico que era caminho procurar o pronto-socorro, que não ia atender ela, aí eu fiquei sentindo de medo. E se for uma criança? Basta percorrer outras unidades de saúde para sentir os reflexos. A UBS do bairro Moarama, que atende os pacientes da zona leste de Arasatuba, ficou lotada nesta quinta-feira. Ontem, oito médicos atendiam aqui, hoje apenas três. Está difícil, em todos os lugares. Aonde eu vou, está sendo difícil, não só aqui. Tamiris, você tem problema com asma, e como é que está a situação? Você sempre recorre à UBS? Como é que é? Me explica. Eu sempre recorro ao médico, né, mas agora com esses problemas aí, os médicos saíram, né, tiraram fora, e a gente sofre, né, com as consequências, porque a gente depende deles, né. Hoje mesmo só tem um médico atendendo, a gente não sabe se vai ser atendida. A gente vai ficar aqui, por exemplo, duas, três horas, mas não sabe se vai ser atendida, né. Só em Arasatuba, 23 médicos cubanos deixaram de atender na rede municipal de saúde. Na região, 200 vagas foram abertas em 80 cidades com a saída dos profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde de Arasatuba foi pega de surpresa com a saída dos médicos cubanos. Um novo planejamento já está sendo estudado, e até hora extra para os médicos brasileiros vai ser paga. Ninguém estava esperando que fosse tão rápido como aconteceu. Então nós estamos orientando os profissionais, nós estamos disponibilizando hora extra para os médicos, nós estamos colocando o pronto-socorro sobre aviso para que, havendo necessidade, para que atendam a população. A equipe da especialidade também está tentando articular ações para que facilite o atendimento. Na Câmara Municipal, teve cerimônia de agradecimento e despedida para os médicos cubanos. Aqui conhecimos doenças que a gente, em nosso país, já foi erradicada. Aqui conhecimos um calor humano, aqui conhecimos irmãos, entendeu? E por isso realmente a gente vai com o coração e leva o recuerdo de todos vocês. A acolhida de nós aqui foi muito boa, é aceitável em casa, entendeu? E agora partimos com o coração, sabe, quebrado no meio. Mas foi muito bom trabalhar com vocês aqui no Brasil, foi gratificante mesmo. Mas segundo a Secretaria de Saúde, nem todos os médicos cubanos vão embora. Alguns devem ficar em Arasatuba para participar da seleção lançada pelo Ministério da Saúde para a contratação de médicos. Nós temos aqui no município oito pessoas legais, ou seja, que já casaram, constituíram família. E no segundo edital, que começa no dia 27, eles têm a possibilidade de estarem fazendo as inscrições. São médicos cubanos? Sim, são profissionais cubanos, programa, que estão legalizados no Brasil. Nossa, por questão aí de curiosidade para você, as inscrições foram abertas ontem, né, para o programa Mais Médicos, para a reposição aí dessas vagas que ficaram abertas por conta da série dos... Aquilo que eu falei, que a gente vai ter muita dificuldade com cidades dos fundões, tanto do interior quanto dos fundões aí do país. Só um levantamento rápido aí, divulgado com dados do Ministério da Saúde, nos primeiros médicos inscritos no programa, 90% deles escolheram capitais. Ou seja, meu amigo, interior e cidades dos fundões, essas vão continuar sofrendo e muito com a falta de médicos.